Muito bem, vamos em frente. A próxima palestra tem como tema Obrigações Processuais Penais Positivas. Convido para vir ao palco Dr. Douglas Fischer. Mestre em Instituições de Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2006, membro do Ministério Público Federal desde 1996, exerceu as atribuições de coordenador criminal e de procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul nos anos de 2000 e 2003. Atualmente exerce as funções como procurador regional da República da Quarta Região. Senhoras e senhores, Dr. Douglas Fischer. Muito boa tarde a todos. Grande desafio para mim poder falar para esse público, sobretudo após a palestra do Dr. Conrado, as palestras que me antecederam no início da tarde, e falar de um tema que é um pouco complexo e por esse desafio de poder tentar falar e trazer alguma ideia para você sobre o tema das Obrigações Processuais Penais Positivas. Tentar explicar o que é isso, trazer um pouco da experiência, não é muita, mas ela existe, do dia a dia, do trabalho, de Ministério Público, sou membro do Ministério Público Federal desde 1996, dia 10 de junho, 22 anos. E nessa estrada, algumas ideias e algumas coisas eu acabei trazendo. E o meu objetivo é apresentar algumas ideias novas para vocês aqui, para que vocês pensem. Não para que vocês achem que o que eu estou dizendo para vocês hoje é uma verdade, é uma certeza, porque nós fomos muito mal acostumados, sobretudo no estudo da universidade, a recebermos a informação pronta e termos isso como uma verdade. Eu quero tentar quebrar alguns paradigmas de vocês e tentar mostrar o porquê que nós precisamos fazer aquilo que nos é mais importante, pensarmos o direito. E todos vocês, todos aqueles que estão dentro do desafio do direito, têm essa capacidade. nós precisamos de apenas um pouco mais de vontade de tentar exercer essa nossa capacidade. Eu tenho que seguir a risca o tempo que me foi dado, até porque o mais importante que eu sei é que nós não podemos atrasar hoje à noite, porque eu estou sabendo que tem uma balada grande e a balada não pode esperar. Então, nós temos que nos concentrar e tentar falar sobre as obrigações processuais penais positivas. Que bicho de sete cabeças é esse? Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pequena referência. Eu vou fazer citação de duas obras minhas aqui, que eu não tenho direitos autorais nenhum, tá? Eu quero deixar bem claro, eu não estou fazendo propaganda de livro para ganhar honorários. Todos os livros que eu cito aqui, eles, os direitos autorais, são doados e eles foram feitos exclusivamente para fins de debate jurídico. O primeiro deles, que está na quarta edição, é sobre aquilo que eu, aqui no Brasil, denominei garantismo penal integral. Muitos falam sobre o tema do garantismo, ele é importante para nós entendermos um pouco o tema das obrigações processuais penais positivas, na medida em que nós fomos acostumados a pensar que garantismo é exclusivamente aquilo que existe dentro de um ordenamento jurídico para a proteção de investigados e processados. Isto é verdade, porém é uma meia verdade. E eu sempre fui inquieto com isso, porque sempre que me foi dito apenas isso. E comecei a estudar um pouco na origem, as palavras, as ideias do Papa, do professor Luiz Ferraioli, que eu preciso dizer, eu gosto muito do que ele fala, mas eu acho que ele tem muita coisa que a origem dele era importante lá na década de 70, na Itália. Mas hoje perdeu muito a atualidade que precisa ser contextualizada aos ordenamentos jurídicos que nós vivemos. O que seria o garantismo penal integral? Primeiro ponto, nós temos que ter a grande certeza de que o ponto de partida da nossa discussão é a Constituição da República. E é ali que nós vamos buscar os vetores, os fundamentos para entendermos um pouco o que é possível e o que é devido existir dentro do ordenamento jurídico infraconstitucional. Portanto, nós temos nas palavras do professor Canutilho uma Constituição dirigente, uma Constituição que nos diz quais são os limites e os deveres para a atuação. E eu digo isso, como já ressaltei, que o grande problema é que a ideia inicial é de que o garantismo existiria apenas para a proteção de direitos individuais de primeira geração. É verdade, na origem dos escritos do professor Ferraioli, isso foi uma preocupação dele. Por quê? Porque eles viviam um período extremamente ditatorial, um código penal e um código de processo penal na Itália, extremamente fascistas, onde os direitos fundamentais previstos na Constituição não eram protegidos. Mas é preciso avançar, e eu vou mostrar as palavras atuais do professor Luiz Ferraioli, que, a partir da terceira edição do livro Garantismo Penal Integral, quando eu tive a oportunidade de entregar para ele a primeira edição e a segunda edição, a partir da terceira e na quarta edições, ele escreve o primeiro capítulo do livro, intitulado Ministério Público como uma instituição de garantias, para nós vermos e ultrapassarmos algumas ideias um pouco antigas que nós temos a respeito do tema. O professor Adolfo Gelsi Bidart está em espanhol, está em espanhol esse texto, mas eu acho que ele é perfeitamente compreensível, e ele tem uma das melhores obras que eu já li até hoje sobre direitos fundamentais, mas não só sobre direitos fundamentais, o nome da obra é Dos Direitos, Dos Deveres e das Garantias do Homem Comum, e ele diz algo que é extremamente importante, direitos fundamentais são importantes, sim, mas os deveres fundamentais são igualmente importantes, igualmente importantes, e tem igual significação e igual hierarquia constitucional com os direitos fundamentais. E nós estamos acostumados somente a pensar em direitos fundamentais, ou seja, a pergunta que eu faço, existe um dever do Estado de punir? Sim, existe esse dever do Estado de punir, mas nós temos que respeitar as regras do jogo, e as regras do jogo vão ter que observar, prestem atenção, os direitos fundamentais do réu, do investigado, e outros direitos e deveres fundamentais incertos na Constituição da República. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Existe na nossa Constituição brasileira a previsão expressa de deveres fundamentais? Quem arrisca? Sim ou não? O silêncio é eloquente? Ninguém arrisca? Não, não existe? Tem, perdão? Existem princípios, não existe a palavra deveres fundamentais, né? Para ver como nós fomos mal ensinados na nossa faculdade. O artigo 5º da Constituição está dentro de um capítulo que trata dos direitos e deveres fundamentais coletivos e individuais. Ou seja, nós fomos, desde o início, trabalhados a pensar apenas em direitos fundamentais. Está ali na Constituição de todo mundo, mas nós fomos ensinados a passar um borrão sobre os deveres fundamentais. Vocês veem que os nossos paradigmas, eles já começam a ser um pouco questionados quando nós vemos que a nossa Constituição impõe alguns deveres. Ou seja, a ideia central é que o investigado processado não pode mais ser uma pessoa sem direitos fundamentais que devam ser observados numa investigação ou num processo penal. A questão toda é saber que direitos ele tem. Há um direito a tudo ou há um direito limitado? O Estado, no exercício dos seus deveres, tem limites para impor ante esses direitos fundamentais de primeira geração? É isso que nós vamos ver dentro deste tema. O professor Prieto Sanches, que escreve uma obra, que está aqui, eu gosto sempre de dar a origem das coisas, para que vocês não pensem que eu estou inventando ou trazendo apenas aquilo que eu penso. Está nessa obra aqui. Garantismo, ou melhor, Estudo sobre o Pensamento Jurídico de Luiz Ferraioli, a obra Constitucionalismo e Garantismo, é uma edição espanhola, página 2005, página 41. Vão lá que vocês vão ler isso. Está na origem. Eu, professor Prieto Sanches, disse que o professor Ferraioli sempre insistiu que o paradigma garantista é um ou o mesmo que o Estado atual constitucional de direito. Isso é verdade. O que ele defendia era que fossem observados os princípios constitucionais. O professor Perfeito, Ibanez, vai um pouco mais além. Ele diz que nós estamos diante de um garantismo dinâmico que transcende o marco do processo penal e da mera garantia individual, que é só o que nós aprendemos aqui no Brasil. Nós aprendemos que garantismo é só garantias de individuais, está aqui escrito, de caráter reativo para ampliar seu asseguramento de outros direitos e correspondentes espaços usáveis para a sua aplicação. Portanto, nós já estamos vendo que a ideia que nos dão normalmente aqui, da ideia garantista, não é bem só isso. Mas o professor Ferraioli, ele, o pai, escreve isso. O paradigma garantista pode expandir-se para a tutela dos direitos sociais coletivos e não só dos direitos de liberdade, feito aos poderes privados e não só aos poderes públicos, e no âmbito internacional e não apenas no âmbito estatal. Isso está na obra dele, uma discussão sobre direito e garantias. Mas aqui no Brasil, nós só lemos o livro Garantismo Penal. Aliás, a grande maioria acha que o professor Ferraioli é um penalista. Ele não é penalista. Ele é um justo filósofo. Se vocês quiserem conversar direito penal, não converse com ele, porque ele não vai conversar direito penal com vocês. Ele não gosta, inclusive, de ser chamado de penalista. Aqui no Brasil, nós temos uma ideia que nos foi passada que ele é um penalista. Não é. Ele é um justo filósofo e excelente justo filósofo. Vamos ir. E qual a ligação que eu falei rapidamente, porque o meu tema central aqui é das obrigações processuais penais positivas, à luz das chamadas decisões tomadas pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito nós ouvimos falar que a Corte Interamericana tomou decisões porque não foram reconhecidos os direitos fundamentais ou foram violados os direitos fundamentais de um investigado processado. Já ouviram falar disso, não é? Já ouviram falar também que o Tribunal Europeu de Estrasburgo ele toma muitas decisões onde as partes vão reclamar que os Estados não estão observando os direitos fundamentais dos investigados. É aqui que eu quero quebrar um pouco os paradigmas. Aqui está a obra e eu é uma obra recente escrita com o professor Frederico Valdez Pereira eu preciso reconhecer os grandes méritos principais são do professor Frederico ele esteve na Itália fazendo uma pesquisa muito interessante sobre isso e nós sentamos ele me convidou para nós escrevermos e juntarmos as ideias das obrigações processuais penais com o garantismo. E elas estão muito ligadas entre si e elas são muito fortes nas decisões das Cortes tanto interamericana quanto na Corte Europeia de Direitos Humanos. E o que que são as tais obrigações processuais penais positivas que bicho de sete cabeças a esse? Primeiro lugar são reconhecidas obrigações de as autoridades responsáveis por uma persecução penal conduzirem procedimentos penais prestem atenção conduzir procedimento processual penal adequado completo e eficaz que permitam a busca de efetivo esclarecimento dos fatos e a punição dos responsáveis pelos cometimentos dos delitos. Ou seja, há um dever fundamental como eu coloquei no início de o Estado punir com eficiência e com eficácia sem desrespeitar os direitos fundamentais daquele que é investigado. Mas ele tem a obrigação de fazer o melhor e uma importante observação. As obrigações processuais não são obrigação de resultado são obrigações de meio o Estado tem que envidar esforços para tentar obter a solução do problema em tempo razoável vejam adequados completos e eficazes quanto mais protraído no tempo um processo uma investigação ou um caso concreto menos eficaz ele tem de ser. Esta é a primeira observação complementada por mais algumas delas. Relembremos a nossa Constituição lá no artigo 37 ele traz cinco princípios que nós quando estamos estudando para concurso sempre nos dão aquela dica para não esquecer essa o limite legalidade pessoalidade moralidade publicidade e eficiência e achamos que esses cinco princípios valem apenas para a administração pública direta não é está errado ou melhor está incompleto os cinco princípios são para todos aqueles que agem no âmbito do serviço público e prestação do serviço público para vocês eu como servidor público pago por vocês eu sou procurador regional da república eu tenho o dever de agir observando a legalidade a impessoalidade a moralidade a publicidade e a eficiência claro que a publicidade em determinados casos demanda pelo exercício da minha função que eu não posso falar tudo no momento que todas as pessoas assim esperam mas eu tenho que agir sobretudo com legalidade com impessoalidade moralidade mas com eficiência vamos um pouco mais adiante portanto eu digo que existe uma obrigação uma atuação obrigatória do estado também no direito penal para buscar a proteção daqueles direitos fundamentais e a execução dos deveres fundamentais do estado incertos na constituição vamos prosseguir a jurisprudência atual de ambos tribunais da corte interamericana e também do tribunal de Itrasburgo diz que existe uma obrigação aos estados de conduzir um mecanismo penal apto ao esclarecimento dos fatos lesivos aos interesses de quem? das vítimas e nós normalmente falamos o que? proteção dos interesses do investigado a vítima no processo penal é a última a ser relembrada aliás é a única que talvez não possa mais dependendo do caso vir a se proteger no processo penal porque no caso de homicídio consumado ela jamais terá a capacidade de proteger os seus direitos fundamentais não estou propondo aqui isso aqui não é nenhum punitivismo não vamos deixar muito claro isso eu sou um defensor ardoroso dos direitos fundamentais de primeira geração quem me conhece sabe o modo que eu atuo em relação a isso tanto a convenção americana quanto a europeia procuram que sejam protegidos e conferidos conferida em efetividade a tutela desses direitos ou seja nós precisamos fazer o que? num processo penal uma investigação aprofundada cele e diligente cele e diligente para que nós possamos buscar a apuração dos fatos apurar os fatos não significa punir o responsável é punir o responsável se a investigação que foi cele e diligente disser que há elementos suficientes para que ele seja responsabilizado ponto as regras do jogo essas são imexíveis como diria um certo ex-ministro de governo de muitos anos atrás portanto os deveres processuais decorrem diretamente como implicações imediatas vejam bem de direitos fundamentais protegidos nas convenções as convenções obrigam os estados partes e o Brasil um deles a conferir e a dar eficiência e eficácia também aos direitos fundamentais das vítimas e vejam aqui o tema da proteção da vítima é recorrente nas decisões e na corte interamericana de direitos humanos ela é muito recorrente e eu vou trazer um caso concreto aqui para vocês verem está em espanhol mas é perfeitamente compreensível porque eu gosto de trazer o original sem traduções porque muitas coisas que são traduzidas no Brasil são traduzidas com um que de algum interesse para dar uma ajustada àquilo que às vezes não é conveniente mostrar na íntegra até por isso que eu denominei e procurei fazer com todo o respeito quem pensa o contrário claro que era preciso nós pensarmos um garantismo penal integral aqui no Brasil portanto digo eu os estados devem agir positivamente sempre adotando todas as medidas necessárias para a proteção integral dos direitos humanos dos direitos humanos de todas as pessoas que estão envolvidas eu não nego que o nosso sistema carcerário brasileiro é um caos que a violação de direitos fundamentais do sistema carcerário é um caos eu estou dizendo que tem que arrumar lá mas tem que arrumar lá a proteção decorrente dos deveres da proteção dos interesses das vítimas e vejam a expressão de agir positivamente se vocês pegarem a doutrina séria sobretudo a doutrina internacional vocês tem aqui as referências pesquisem para vocês verem que eu não estou falando parcialmente para vocês se fala muito que o garantismo e vocês podem encontrar isso em várias decisões da suprema corte brasileira já o garantismo hoje ele tem que ser visto duplamente um garantismo positivo opa obrigações processuais penais positivas e um garantismo negativo o que significa isso o garantismo negativo é aquele em que o estado o estado como um todo não pode sem a devida fundamentação e base legal interferir nos direitos fundamentais de primeira geração de uma pessoa ou seja para que o estado faça o estado juiz faça uma interceptação telefônica no meu telefone é preciso ou seja quebrando meu direito de intimidade é preciso que haja algo fundado para isso a regra que o estado não pode agir contra os meus direitos fundamentais de primeira geração ou seja ele é negativo porque ele cria uma barreira negativa não pode isto não é pejorativo isto é reconhecido assim mas existe o garantismo positivo entrem no supremo tribunal federal tem um sujeito que sabe tudo sobre o supremo tribunal federal no brasil senhor google esse cara resolve todos os problemas que nós temos hoje inclusive saber sobre garantismo positivo coloquem lá e vocês vão encontrar várias decisões do supremo tribunal federal onde se reconheceu que o estado tem um dever de agir para proteger direitos fundamentais vejam vou fazer um aporte que não estava aqui apenas para explicar isso para vocês até porque o professor Conrado estava falando aqui sobre a proteção integral à criança não falou? lá do 227 da constituição está lá previsto que é dever do estado a proteção integral da criança que o estado tem-se dever a família tem-se dever pois bem recurso extraordinário 418 376 pegue-se precedente mas não leia a emenda não leia a emenda porque a nossa jurisprudência brasileira nesse ponto é uma desgraça e nós temos a jurisprudência das emendas onde a gente faz a melhor interpretação hermenêutica que existe hoje contra o C contra o V isso acaba dando um problema danado mas vejam os votos que estão ali e o caso concreto era o seguinte era um sujeito que havia mantido relações sexuais com uma menina menor de 14 anos e na época o que nós temos aí? uma hipótese de crime de estupro na época que ele cometeu o crime tinha uma regra hoje revogada se o sujeito casar com a vítima o que acontece? extingue a punibilidade lembram disso? pois bem na época que ele praticou o crime vigorava essa regra quando ele foi julgado não vigorava mais mas vocês estudarem direito penal que nós temos um princípio que é o princípio do tempo rege acto com a ultraatividade da norma penal ou seja se a norma penal é mais benéfica ela vai ser ultraativa para o período em que ele foi processado e eventualmente condenado submetido a regra ele foi condenado e foi até o supremo tribunal federal sustentando uma discussão constitucional que é a seguinte que talvez venha também que vocês entendem muito mais o professor Paulino do que eu sobre a ótica do direito constitucional mas a constituição prevê que o estado deve adotar todos os meios necessários para aproximar o que? o casamento e o que? a união estável não era disso que ele estava falando? ele invocou esta regra eu não casei com ela porque na época em que foi criada esta regra em 1940 não se pensava em união estável então como eu estou em união estável com ela hoje depois que eu cometi o estupro eu quero a extinção da punibilidade porque eu não casei literalidade mas pelo sentido de que eu estou vivendo com ela então ele teria um direito fundamental uma regra extintiva de punibilidade não pelo casamento mas por uma interpretação razoável da constituição e é razoável seria razoável se existisse só essa regra só que o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte não, para aí se eu admitir a incidência desta regra sem olhar para aquela outra que diz que o estado tem um dever de proteção integral à criança eu vou estar gerando uma situação de desproteção à criança violando um dever fundamental de proteção e um dever fundamental de ação positiva do estado está lá e o Supremo Tribunal Federal disse não é extinta a punibilidade coisa nenhuma esta regra é inconstitucional seja sobre a ótica do casamento ou da união estável ela é inválida ela é prevista em lei e o que o garantismo sempre disse uma regra infraconstitucional para ser válida ela precisa guardar consonância com a constituição não basta vigência tem que ser válida e aí a Suprema Corte Brasileira disse ela é inconstitucional porque viola o garantismo positivo fecha o parênteses porque eu quero voltar para as obrigações processuais penais positivas tomando uma água que é necessário até porque está um pouco frio as cordas vocais vão secando vamos lá então isso está muito claro nós temos um dever imposto aos estados para realizar um procedimento investigativo eficiente um processo penal apto a apurar o fato ponto vou trazer um caso concreto ele está em espanhol é o caso Mirna Macchang versus o estado da Guatemala está lá se vocês pesquisarem isso no Google vocês vão pegar exatamente como está aqui esse caso concreto a síntese está aqui a comissão agregou que o estado não tinha utilizado os meios à sua disposição para realizar uma investigação séria e efetiva que servisse de base para o esclarecimento completo dos fatos o processamento o julgamento e a sanção de todos os responsáveis vejam bem era um caso em que a vítima estava reclamando na corte interamericana que o estado da Guatemala não havia adotado todas as providências que deveria ter tomado para a responsabilização das pessoas está aqui no caso concreto embora previsto na legislação está lá na lei o chamado recurso de amparo vamos adaptar aqui recurso de amparo em alguns lugares é similares ao nosso recurso extraordinário não vamos entrar nessa discussão mas ele está previsto na legislação a defesa utilizou 12 recursos de amparo todos eles julgados em procedentes e isso acarretou uma paralisação o não andamento regular do processo por 3 anos isso está na decisão é o parágrafo 204 e mais a interposição olha o que eles disseram a interposição frequente desse recurso ainda que admissível pela lei foi tolerada pelas autoridades judiciais este tribunal a corte interamericana de direitos humanos considera que o juiz interno como autoridade competente tem o dever de não permitir e restringir o uso desproporcionado de ações que podem ter efeitos dilatórios e devidos vejam está previsto na lei o recurso e a corte interamericana disse está previsto mas quando o abuso do uso desse recurso embora previsto em lei eu estou violando um dever fundamental de atuar positivamente e este dever de atuar mereceu a sanção da corte interamericana e aí eles reiteram a defesa promoveu uma extensa série de articulações e recursos que impediram o processo de avançar até a sua inclinação natural o que eles querem é tirar o direito a recurso da defesa não em hipótese alguma o recurso existe o recurso é um direito só que o recurso abusivo este não é direito ele está fora do direito fundamental ampla defesa não sou eu que estou dizendo isso quem está dizendo isso é a corte interamericana que muitas vezes é invocada por muitos mas é invocada apenas parcialmente ou seja esta maneira de exercer os meios que a lei põe a serviço da defesa tem sido tolerada e permitida por órgãos judiciais intervenientes com o esquecimento que a sua função olha o que eles dizem com o esquecimento de que sua função não se esgota na possibilidade do devido processo que garante a defesa em juízo que deve ademais assegurar em tempo razoável o direito da vítima para que se sancione os eventuais responsáveis vejam como interessante nós começarmos a pensar um pouco mais equilibradamente a relação processual penal onde nós não temos apenas direitos fundamentais de primeira geração e mais ainda uma outra eles tem o dever de dirigir o procedimento judicial com o fim de não sacrificar a justiça e o devido processo em prol de um formalismo e da impunidade vocês já tinham pensado que uma corte interamericana de direitos humanos estaria preocupada com isso? está mas talvez muitos acham que não é importante mostrar isso não é importante mostrar porque isso contraria algumas teses jurídicas desenvolvidas apenas parcialmente no Brasil não é bom mostrar tudo porque não é bom que vocês que estão pensando o direito vão pensar o direito amanhã vocês não podem pensar e ver a realidade integral vocês tem que apenas ver aquilo que eu quero que vocês vejam apenas a parte do direito que me interessa mostrar para vocês para que vocês sejam e criem uma cultura vendo que direitos fundamentais ou melhor deveres fundamentais não estão na constituição quando vocês leram o artigo 5º desde o início da faculdade e continuam achando ainda porque isso nos foi imposto que a constituição não prevê direitos e deveres mas está lá no artigo 5º também os deveres existe isso e o máximo que eu pretendo hoje aqui é que vocês saiam pensando um pouco a mais e não convencidos do que eu estou falando mas porque vocês precisam buscar essa informação para que vocês possam estudar repensar o direito o direito de amanhã vai ser feito por vocês vocês que são a grande maioria que estão no desenvolvimento dos estudos da faculdade e vocês precisam pesquisar vocês tem que aprender a ir um pouco além daquilo que é dito para vocês serem um pouco mais críticos e perguntar o porquê das coisas deixa eu ver como é que está meu tempo porque eu não posso violar o meu direito fundamental ao tempo que me foi dado com o dever fundamental de obedecer o tempo do próximo que me segue nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso e eu tentarei ser mais rápido quanto a isso e como é que nós podemos fazer dez minutos recebi o cartão amarelo viu ela não vai me dar o vermelho de jeito nenhum eu vou contar isso agora seguindo a risca dez minutos para falarmos sobre isso e como é que nós podemos fazer um link de tudo isso com o princípio da ampla defesa do princípio da não autoincriminação o direito que as pessoas têm a não se autoincriminarem da boa fé objetiva isso é muito importante para mim a boa fé objetiva no processo do devido processo penal legal em prazo razoável e da cooperação das partes são princípios que estão no novo CPC vocês viram? estão né? bom, mas isso vale só para o novo CPC não o que foi colocado no CPC são princípios gerais aliás foi muito bom colocar do jeito que está são princípios gerais de modo de atuação que regram o nosso comportamento não precisaria estar escrito isso é bom que está escrito mas não precisaria estar escrito porque isso independe de escrita isso deveria ser o mínimo agir com boa fé objetiva é o mínimo que nós esperamos no processo o que eu mais vejo hoje no dia a dia é má fé processual o que eu mais vejo no dia a dia é infelizmente poucos arrolando testemunhas dolosamente com endereços inexistentes para depois pedir a substituição de testemunha fazendo o processo vendo que está acontecendo algo equivocado não falar nada e depois vir arguir uma nulidade no processo penal nulidade para a qual contribuiu isso está mudando e tem que mudar porque o processo penal não é eu não estou falando aqui de violação de direito fundamental ponto fique muito claro mas processo penal não é mais hoje um processo para espertos para malandros que querem pensar o processo como deixa que eu vou dar uma enrolada vou fazer um download do último programa do enroleitor Tabajara Plus do site para adotar um modo de eu alongar esse processo penal vejam seriam aplicáveis ao processo penal não só por serem princípios mas por serem regras que estão também princípios no CPP eu posso trazer por força do artigo terceiro eu posso aplicar embora não estejam escritos tal qual no código de processo penal na minha ótica eles irradiam luz e sim para o processo também do processo penal e servem para a condução do processo penal veja o que diz o artigo quinto aquele que de qualquer forma participa do processo deve conformar-se com a boa fé eu atuei num caso rapidamente eu conto eu fui designado na época eu estava trabalhando para atuar perante o Superior Tribunal de Justiça fui designado pelo Procurador-Geral da República era um caso em que alguém que tinha forno no STJ cometeram um delito de corrupção ele foi intimado quatro vezes e era alguém que tinha prerrogativa de forno especificamente um desembargador estadual e ele tinha sido intimado tentado intimá-lo quatro vezes para audiência de oitiva de testemunhas ele estava se escondendo para não ser intimado na quinta tentativa eu estou sintetizando ele foi intimado por edital que o código de processo penal permite a audiência foi realizada sem a presença dele sem a presença dele isso eu já contei em alguns eventos ao final da audiência da instrução conduzida pela ministra do Superior Tribunal de Justiça o advogado pede a palavra e diz eu quero fazer uma admissão de nulidade do presenteato nulidade porque meu cliente não está presente é direito fundamental dele estar presente no presente julgamento tinha se escondido quatro vezes certificado nos autos eu deixei o advogado fazer a fundamentação fazer a certificação na ata e quando ele terminou eu pedi a palavra eu fiz duas perguntas a ele a primeira deles desde quando ele era advogado do réu nesse processo processo que corria já nove anos enrolando ele disse desde o início da investigação a segunda pergunta que eu tenho para o senhor o senhor não tem o dever jamais terá o dever de entregar o seu cliente mas eu só quero lhe fazer uma pergunta o senhor sabe onde é que está o seu cliente porque o senhor mantém contato com ele não faz uns quatro meses que eu não consigo falar com o meu cliente estou fazendo a sustentação de prisão preventiva e fiz na hora porque porque se ele o próprio advogado certificou que ele não sabia eu estava intimando um réu para uma audiência ninguém sabia onde ele estava e tinha uma certificação da primeira tentativa da empregada que ele estava viajando para o exterior eu tinha todos os elementos para a prisão preventiva quem é que aparece na próxima audiência quem o réu que estava agindo com extrema má fé processual amparado por uma conduta irrita aquele caso concreto do seu defensor que sabia sim onde ele estava isso não pode mais na hora que ele compareceu na próxima sessão que era oitiva de mais uma testemunha eu disse que a prisão preventiva não se fazia mais necessária mas nós temos um instrumento extremamente eficaz hoje no 319 que é a fiança 500 mil reais de fiança e a ministra fixou 500 mil reais de fiança por uma tentativa de malandragem no processo penal é assim que nós vamos mudar a cultura hoje de que a malandragem vence no processo penal se tivesse ficado em silêncio não teria pago uma fiança de 500 mil reais para tentar burlar o jogo processual artigo 565 do CPP já vigente há muitos anos nenhuma das partes poderá arguir nulidade que haja dado causa ou parar que tenha concorrido boa fé objetiva eu cito aqui assim também rapidamente eu tenho que correr porque meu tempo está acabando com o Pacelli o Eugênio Pacelli nos comentários ao código de processo penal na sua décima edição de 2018 o que nós procuramos defender aqui é que se procura afastar eventual torpeza das partes na condução dos seus comportamentos e ritos no processo penal e eu estou falando partes eu não estou falando defesa estou falando partes isto vale para todas as partes do processo penal a boa fé objetiva é condutora da retidão do comportamento das partes eu cito ainda a Marinoni Mitiger eles tem uma obra excepcional que é o novo código de processo civil e ou seja que a boa fé pode ser reconduzida ao que? a segurança jurídica que nós vamos ter um jogo limpo nós estamos em época de copa estamos em época de jogo de copa existe uma máxima da FIFA que sempre está lá escrito fair play processo penal é fair play é fair play com obrigações processuais de atuar positivamente e atuar na proteção dos direitos fundamentais do investigado vejam isso aqui é uma decisão do STJ de 2015 os ditames da boa fé objetiva encontram a ressonância no 565 do CPP ou seja isso não é novo é 2015 mas nós temos uma decisão mais recente que eu vou mostrar na sequência mas antes eu mostro o artigo 6º ou seja todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva não que a defesa tem que cooperar para produzir prova contra si não é isso é cooperar no sentido de permitir o andamento do processo sem indevidas suspensões sem indevidos atos que na verdade não estão dentro do rito processual mais uma vez o Marinoni citando o Marinoni Mitigiero e o Arendt e eu quero citar esta decisão do STJ de 2018 vige no sistema processual penal o princípio da lealdade o princípio da boa fé objetiva o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais não sendo lícito a uma parte arguir o vício fora o qual concorreu na sua produção sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza isto é para processo penal meus caros isto é de 2018 isto é uma nova realidade que nós temos que começar a pensar e eu vou insistir eu vou deixar muito claro e vou encaminhando para o encerramento do que eu quero dizer aqui para vocês nós precisamos atentar para aquilo que eu chamo de um garantismo penal integral para a busca de proteção de todos os direitos todos os deveres e direitos individuais e direitos coletivos da constituição não é desproteger direito de ninguém é buscar como diria Aristóteles buscar o equilíbrio e mede o vírus a virtude está no meio a virtude está no equilíbrio e nós temos que buscar este equilíbrio a partir das decisões das cortes interamericanas e do tribunal europeu de direitos humanos nós vamos observar que existem sim esses comandos de atuação positiva por isso obrigações processuais penais positivas de ação para impedir que atos híbritos sejam trazidos ao processo ou investigação com o efeito de não permitir que ele ande dentro do seu tempo regular e isso se coaduna sim com aquilo que eu defendo de um garantismo positivo e de um garantismo negativo buscando equilíbrio e essas regras desses artigos 5º e 6º do CPP sobretudo repercutem no âmbito do processo penal para nos dizer nós temos uma nova ordem de comportamento nova ordem de comportamento das partes em que vocês prestem atenção vocês que amanhã serão partes independentemente da carreira que vocês escolherem todas elas todas qualquer uma sigam a conduta do trabalho de vocês orientada sempre pela retidão pela boa fé objetiva não querendo não querendo jamais burlar o sistema e utilizar vamos lá uma linguagem mais coloquial uma malandragem às vezes a malandragem pode custar muito caro para a defesa se for o caso do cliente que vocês estiveram fazendo ou da conduta que vocês vão estar atuando no âmbito de um processo ativamente nós precisamos saber que o processo hoje tem muitos meios de defesa sim e de proteção o meu tempo está encerrado e eu disse que era o meu último slide eu preciso acabar todos vocês aqui enfatizando eu deixo aqui sempre o meu agradecimento esse é o meu e-mail certamente vocês vão ter muitas dúvidas e se vocês se interessarem em discutir um pouco mais o meu e-mail está à disposição para que vocês possam me questionar e eu respondo eu respondo mesmo porque eu faço questão e quando me foi feito o convite para estar aqui hoje o mais importante para mim é ter a possibilidade de conversar porque vocês vieram aqui interessados em ouvir em querer buscar alguma informação e essa é a minha grande responsabilidade de tentar passar um pouco de informação sobretudo no meio de todos que me antecederam os que me seguem agora com todos seus conhecimentos o mais importante encerro o mesmo encerro o mesmo não saiam daqui pensando que tudo que eu disse para vocês é uma verdade não achem que agora vocês têm uma nova ordem não porque se vocês fizerem isso vocês estão fazendo tudo aquilo que vocês fizeram até agora tendo conhecimento recebendo uma informação nova e agora tem uma nova verdade o que eu quero que vocês saiam daqui é pensando um pouco diferente se vocês concordam ou não concordam comigo isso é absolutamente irrelevante porque no direito nós temos que aprender a pensar repensar concordar e discordar mas o importante é que nós pensemos e saiamos nós desta posição cômoda que nós fomos criados sobretudo no âmbito acadêmico de receber uma notícia uma informação e que ela é verdadeira a minha informação eu estou convicto dela porque eu continuo estudando acerca do tema mas eu posso me convencer eventualmente que eu estou equivocado e é por isso que nós temos que fazer um debate dialético e é por isso que se vocês saírem pensando daqui um pouco diferente do que vocês entraram aqui concordando ou discordando eu com certeza já me darei por satisfeito e feliz e agradecendo a vocês a oportunidade de estar aqui e a paciência que todos me ouviram muito obrigado agradeço Obrigada.